Tá bom? Então, agora o site. Beleza, pessoal. Já tenho domínio na internet, já pegou o site, estruturou, porque na verdade o site você vai precisar também para colocar no Google Meu Negócio. Pode ser que você já tenha um site e cadastrou no Google Meu Negócio, e aí você quer reformular o site, ou se você for fazer o site agora, o que você precisa ver no site? Primeiro, um domínio muito bom, aquele domínio que nós consultamos, domínio muito bom. Segundo, o site tem que ser responsivo, porque é um site responsivo, um site que vai se adaptar a qualquer tipo de dispositivo. Tem sites que você abre no computador, desktop, é um jeito, se você abre no celular, você tem que ficar dando zoom, tem que ficar arrastando a tela para um lado, a tela para o outro. Isso não é legal, isso afasta as pessoas. Tem que ser um site responsivo. Sempre que você precisar fazer um site, você diga para o seu desenvolvedor que precisa de um site responsivo. Aquele site que ele vai modificar a tela de um celular de frente à tela de um computador. Então, você girando ele, modificando, ele vai ficar igual, o conteúdo, o texto, ele vai ficar adaptável para o formato da tela que você está usando. Hoje em dia, a maioria das pessoas já fazem isso, só que algumas pessoas passam nesse percebido e acabam não vendo essa situação. Geralmente, quando você está desenvolvendo um site, quando ele é responsivo, ou o pessoal cria dois sites, um site para desktop, um site para dispositivos novas, ou cria um site que atende as duas coisas. Isso é possível também de fazer. O seu desenvolvedor tem que saber disso. Então, quando você for contratar alguém para fazer um site, ele está preparado para isso. Então, para que é que você faz um site? Você faz um site para vender. Não é isso? Você faz um site porque você quer ser achado na internet, quer ser achado no Google.